Agora preste atenção, coloca o vídeo de uma mulher, uma jovem, 16 anos, foi baleada numa lanchoneta, olha só Olha aí, esse camarada que tem essa bola vermelha é o alvo que os caras estão querendo matar Esse que vai com a camisa aí, um casaco aí de moletom, com o capuz ali pra trás, olha só, ele é o alvo Os caras querem matar ele, a menina tá jogando ciruca com mais um bocado de gente na calçada Na calçada, e olha só agora, os criminosos vão chegar, o alvo, repito, esse cara que tá colocando Chegaram os criminosos, chegaram os criminosos, começaram a atirar, agora olha a menina aí Levou o tiro, olha a garota, a garota, a garota de cabelo loiro, a garota de cabelo loiro é que é atingida A garota de cabelo loiro, esse cara aí, repito, tava no celular, saiu pra fazer uma ligação, olha aí Esse cara que vai lá em cima, ele é o alvo, os caras querem matar Agora essa garota que você vê no vídeo, vem no meio, tem dois caras, ela no meio, ela que vai ser baleada, tá? 16 anos de idade, presta atenção, chegou o carro que quer matar esse cara Chegou o carro, o carro para agora, chegou, desceu, agora olha só quem é que leva os tiros A menina que não tem absolutamente nada a ver com a situação, gente 16 anos, foi baleada na tarde de ontem, durante o atentado no bairro das quintas As jovens estavam com amigos, na hora dos disparos, coloca no ar, vai Um atentado foi registrado nesta segunda-feira, por volta das 4 horas da tarde A adolescente de apenas 16 anos, jogava sinuca com amigos nesse estabelecimento Quando acabou alvejada, possivelmente por uma bala perdida Isso porque a polícia acredita que o atirador procurava por outra pessoa A nossa reportagem conversou com algumas testemunhas, que por causa do medo, preferiram não gravar a entrevista Porém, elas relataram que os criminosos chegaram em um veículo tipo Corsa Sedan, de cor branca Um dos bandidos desceu armado com a pistola 9mm e passou a atirar pelo menos dois tiros Que seriam, para o alvo, um homem que estava nesta calçada Acabaram acertando a adolescente no ombro e no abdômen Ela foi levada às pressas para o pronto-socorro Clóvis Sarinho Tudo ocorreu na rua Barauna, no bairro das quintas Outras pessoas que conversaram com a nossa equipe, afirmaram que o homem que seria morto Ainda ficou com as mãos na cabeça Mas após os disparos, conseguiu escapar Ele ainda foi perseguido pelo suspeito armado, mas fugiu Nenhum morador quis comentar a motivação da tentativa de homicídio Mas a divisão de homicídios e proteção à pessoa Deverá esclarecer o fato após a conclusão do inquérito O nome do alvo do atirador será preservado Mas a polícia militar já confirmou que ele tem problemas com a justiça Devido à ligação com crimes Os homens que chegaram de carro com a finalidade de matar Acabaram fugindo Diligências foram feitas, mas ninguém foi preso É, e o caboclo Só não sentado no estúdio, você já faz zoada, Margot Pô, como é que pode? Ninguém reclama com Margot Ferreira Ela chega a fazer zoada A menina, como é que está o estado de saúde da menina? Não é legal não, né? Não está tão bom assim não, né? Infelizmente, né? A gente está tentando um contato com o hospital Para trazer informações sobre o estado de saúde da garota baleada Não tem nada a ver, gente, olha só Ela está olhando, observando Ela está observando o pessoal jogar Ela está no açaí, isso é um açaí Ela está observando o pessoal jogar sinuca Quando de repente os disparos acontecem É aí onde você está na hora errada No lugar errado, na hora errada E você morre por nada Você leva um tiro por bobeira, né? Leva um tiro sem saber por quê Então aquilo que ninguém conhece ninguém Ninguém sabe quem é quem Do seu lado na lanchonete, no restaurante Isso acontece também em restaurante chique, viu? Tem que ter cuidado Viu, Zé D'Angito? Tem que ter o que se ligar Todo canto que se vai, não